Seguinte, gente, o Rodriguinho provavelmente até esse início de jogo é o cara, assim, quando se diz em relação à repercussão. A maioria da movimentação do jogo, pelo menos nas redes sociais, tem a ver com as falas dele, né? Então, aparentemente, nesse início de jogo, os nomes são Rodriguinho e Yasmin Brunet, né? E aí, cara, é uma avalanche de polêmicas envolvendo as falas do Rodriguinho, né? O que é que acontece? E a maioria ainda tem vindo por causa das falas dele com a Yasmin Brunet. Teve um caso ontem, né? Eu vejo muitos cortes, né? Que a Yasmin Brunet tava falando de um problema, né? Que ela tem compulsão alimentar, uma doença precisa de tratamento e tal, né? E aí o Rodriguinho, né? Cara, às vezes a pessoa é sem noção, não entende muito, e aí fala umas coisas que, se você parar pra pensar, surgem como pesadas, ainda mais pra quem recebe a fala, né? Ele falou, pô, se você continuar comendo aqui, assim você vai sair dessa casa girando, né? Porque você vai estar muito gorda, né? Rodando, né? E é óbvio pra Yasmin, ou pra uma pessoa que tá no... A gente pega Yasmin, porque é a pessoa da situação, mas pra uma pessoa que tá apresentando dificuldade alimentar, e isso deve ser difícil pra ela. E assim, aí o Rodriguinho fala isso, mas aí você para e fala, cara, vamos pro mundo real, sair um pouco desse... Pra você, tipo, mesmo que você falasse isso, né? Que é uma coisa meio pesada, você teria que ter o mínimo de intimidade com a pessoa, né? A pessoa tá lá falando de um problema que ela tem, você vai falar... E se você tiver intimidade com a pessoa, você vai falar isso sabendo que isso pode afetar ela, né? Então essa fala do Rodriguinho também já causou outra polêmica, né? Pô, a menina tá lá falando que tem um problema alimentar, e ele vai lá e reforça que ela pode sair dali rolando, né? Isso pegou muito mal pro Rodriguinho, né? E aí teve o show da Ludmilla, que ele falou que não gosta, que não acha legal a Ludmilla cantando pagode, acha que não combina. Até aí é todo direito dele, tá dando a opinião dele. Eu acho assim, as opiniões, elas têm que ser colocadas dentro de reality show de uma forma totalmente segura, planejada. Porque lá fora tem muita gente interpretando. E aí depois ele criticou a Ludmilla pelas letras dela. Ah, a menina tá cantando, usando essa palavra, eu nunca usaria. Assim, até então aí é ponto de vista, gosto, cada um tem o seu, né? Mais uma vez, mas ele tá dentro de um reality show, eu acho que ele não tá sendo estrategista nesse sentido, né? Ou tá, né? Porque querendo ou não, só fala do cara, mas negativamente. E aí o MC Daniel, que teve uma fé com a Yasmin, né? Ele é até daqui da cidade, né? Ele veio defender a Yasmin quando o Rodriguinho chamou ela de patricinha. Essa questão de chamar a menina de patricinha, vendo de longe, porque assim, quando você vê a pessoa de longe, você vai analisar. Não adianta falar, o brasileiro é um ser humano, né? Você cria uma opinião da pessoa mesmo, uma coisa superficial ou pontual. Se você olha realmente a Yasmin Brunet de longe, você fala assim, ah, ela tem um perfil de ser uma menina mais refinada. E aí o termo patricinha pode ser pra várias situações, mas geralmente, ah, a menina é metida, a menina que vive outra realidade, né? E aí você olha pro perfil dela, muita gente pode pensar isso, né? E eu acho que essa questão da patricinha é a coisa mais leve que ele falou, porque é aquela coisa da estética, né? Você olha pra pessoa, você vai criar uma imagem dela, né? E aí o MC Daniel falou que não, nada a ver, a menina é da hora, a menina gosta do corre, do rolê, frequentou a favela comigo, curte funk, marmitex e tal. E aí isso também gerou repercussão, né? Então assim, é um reality show, né? É três meses ali pra você fazer o seu. Na questão do Rodriguinho, eu acho que assim, ele... Gente, de novo, aparentemente, é um recorte, a gente não conhece a pessoa. É lógico que dentro de um reality show a pessoa não pode fingir, porque são 24 horas de uma câmera ali. Aparentemente, o Rodriguinho parece ser uma pessoa muito egocêntrica, né? Ele quer ser o centro ali, ele é um cara que acredita que as opiniões dele geralmente são as opiniões certas. E até agora, né? Começo de jogo, ninguém tá confrontando muita coisa que ele fala, né? E muita coisa tá pegando no negócio das opiniões dele em relação às mulheres. Por quê? Porque a galera tá falando, pô, o cara tá falando do corpo da mina, mas olha o corpo dele, né? Ele não é nenhum padrão de beleza, né? E assim, cara, essa parada de corpo é uma questão muito complicada, né? Porque, querendo ou não, a gente segue o modelo padrão. Qual é o modelo padrão? A sociedade exige uma pessoa magra, forte, né? Porque se vende a ideia que se você tiver esse tipo de corpo, você vai ser uma pessoa aceitável socialmente, você vai ser consumida por outras pessoas, vai ter mais chance de se relacionar e até de paquerar, né? E querendo ou não, muita gente segue isso. Todos nós, em algum momento, quem nos segue assim é muito forte psicologicamente, né? E assim, as falas do Rodriguinho sempre são nesse sentido. Ah, a mina tá envelhecendo. Pô, 35 anos é jovem e ele é bem mais velho que ela. Então assim, é muito incoerente as falas do Rodriguinho, né? Parece que ele não se vê quando ele comenta sobre certas situações, né? Então assim, ele tá sendo um grande cara da casa para o bem ou para o mal. Eu acho que nesse sentido é para o mal, né? Tem a crítica dele em relação à Ludmilla, ele chamou a Yasmin de patrocínio. E com isso ele também tá levantando a Yasmin, né? Porque ela tá virando a protagonista do jogo. Então assim, aparentemente com esse início de jogo, a gente tem a ideia de uma protagonista na Yasmin Brunet, que aparentemente, sei lá, poderia ser uma pessoa que faria uma participação sem tanto destaque, talvez, não sei. Muita gente tava apostando na Vanessa Camargo, a mais famosa ali, na teoria, pela família, por tudo que envolve a família. Mas a Yasmin Brunet tá virando a protagonista, porque aparentemente muita gente tá gostando do jeito dela. Ela parece ser uma mina da hora, tal. Tô com umas ideias, tem umas ideias da hora que tá agradando a galera. E assim, o Rodriguinho, as falas dele estão gerando muita repercussão. Ele falou assim, ó, pô, lá fora eu poderia estar ganhando muita grana, sabe? Perdi um contrato aí de 3 milhões e tô aqui. Então assim, cara, não faz sentido essa fala. Por que ele entrou nesse reality show? Eu acho que a ideia dele entrar no reality show é pra alavancar mais ainda a carreira dele, pra ele ter mais chances de fazer contrato e até de ganhar grana. Porque dá a entender que ele entrou só por entrar. Tipo, ah, o reality show precisava de mim, não eu precisava do reality show. Porque toda hora ele meio que fala, não, lá fora eu tô perdendo a chance de tá ganhando muita grana. Ele entrou aí pra quê? Pra gerar grana. Porque ele precisa que a imagem dele se expanda, né? Que alcance mais público, né? Então assim, ele é um cara que tá gerando muita controvérsia, né? Não sei, a gente vai ter a noção de quando ele entrar no primeiro paredão, né? Porque aparentemente se criou a ideia que ele já é o grande vilão. E querendo ou não, pro reality show, tá sendo legal. Porque ele tá gerando engajamento. A rede social só domina o nome dele em 70, 80% junto com a Yasmin. Mas assim, as falas dele tão gerando coisas negativas pra imagem dele, né? Mas assim, essa experiência que é um reality show quando você se propõe a participar, né? Vamos ver como vai ser pro Rodriguinho. E aí E aí